Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo O que que ele me fala é o Daniel É o criador desse canal Hoje vamos falar dessa belezura aqui Uma samambaia Muito bonita É uma folha gigante Olha o tamanho dela Se chama samambaia azul Polipodium Vai ficar o nome dela aqui embaixo 7 e 1 Essa samambaia aqui eu tenho em casa Já tem 1, 2 anos Acho que 2 anos eu ganhei de presente Mas eu acho que ninguém nunca viu Essa samambaia aqui no canal Porque ela ficava escondidinha E hoje eu resolvi fazer uma manutenção dela Tem uma folha ali Vamos chegar próximo dela Olha, a primeira parte dela aqui Já dá 20 centímetros É uma samambaia muito grande Porém tem uma folha aqui Que está Já precisando Ser retirada Ela secou Com o tempo Olha o tamanho dela E aí vamos Colocar um adubo Vamos falar um pouquinho sobre ela Já gostou do assunto? Então vem comigo Vamos passar nossos 5 minutinhos Aqui falando sobre plantas Vamos lá Então meus amigos Hoje o meu espaço Ficou pequeno para ela Realmente Olha onde ela está Lá na ponta E não coube aqui Olha o tamanho Dessa belezura Eu vou até pegar uma fita Aqui para a gente medir A folha dela Para você ver Como ela é grande Olha aqui galera O tamanho da folha dela Coloquei a fita lá na ponta Chegou aqui Já com 1 metro e 10 Eu vou ter que puxar Mais um pouquinho Aqui Mais um pouquinho Aqui E chegou exatamente 1 metro e 20 É uma samambaia Muito grande mesmo Como eu falei para vocês Eu medi um pedacinho De nada No início do vídeo 20 centímetros Está vendo? É uma samambaia Bem grande mesmo É uma samambaia De fácil cultivo Vamos lá Vou trazer o vasinho Para cá Está em um pequeno vasinho Ela tem esses Esses bulbos Aqui É muito fofinho Parece um Pelo de Gato Alguma coisa assim Vem nascendo Outras folhinhas Aqui Porém tem Essa folha Onde vem nascendo Mais pelinho Aqui Se quer mais folha nova Que vem Daniel O espaço está Pequeno Está não Ela Não precisa De muito espaço Você vê que não dá Para ver nem raiz Dela Ela só tem mais Esses bulbos Aqui Que nem eu falei Para vocês Essa samambaia Foi uma inscrita Aqui do canal A minha amiga Creuza Que me deu Opa Ela está pesando Uma da folha Foi ela Que desce Essa samambaia Um abraço Para ela Obrigado Depois de Mais de ano Ela vai aparecer Aqui no canal Vai aparecer Um tamanho gigante Então meus amigos Que é como Fazer nela hoje Vamos retirar Essa folha Essa folha Que está seca Lembrando Que essa samambaia Também se dá bem Em Boa parte do sol Ela gosta Aqui em casa Ela é cultivada Ela pega sol bastante É tanto que A cor da folha Não queimou Por causa do sol Mas sim Pelo tempo dela Que já Faz muito tempo Que essa samambaia Está aqui em casa A gente vai estar Retirando essa folha Como eu falo Sempre para vocês Uma folha secou Na sua planta Retire Para dar espaço Para as outras E para ela não Consumir muita energia Ó A gente retirou ela Até grudou Aqui na tesoura Opa Aqui a gente retirou Ela Porque está seca Já Faz muito tempo Que essa folha Está aqui E vai dar espaço Para a nova florinha Que está vindo Logo logo Com certeza Eu estou com um substrato Aqui que é próprio Para a samambaia Que é feito De fibra de coco Um pouco de areia Unos de minhoca E farinha de osso Então a gente vai Então a gente vai Ver como está aqui Ó Está muito Rígido Está muito compactado Então eu vou dar uma mexidinha aqui Como eu estou Segurando o celular Eu já volto com vocês Ó Eu coloquei aqui na bacia Estou tirando o excesso dela Ó Para a gente colocar Um novo adubo Então meus amigos Tirei Bastante O excesso Desse adubo Que já estava Vencido Há muito tempo Vamos acrescentar Um novo Adubo aqui ó Como eu falei para vocês Bastante rico Em farinha de osso Todo nutriente Que a samambaia precisa Fibra de coco E Um pouco mais de Terra Para ela não se compactar muito Igual estava aqui Está excelente meus amigos Terminamos a manutenção Vou levar ela para o cantinho De novo Para mostrar para vocês Para a gente finalizar O vídeo Olha agora Ela de novo Só com a folha Porém Assim que ela sair Várias folhinhas Eu venho Mostrar Para vocês Vamos colocar ela No canto de volta Então meus amigos Terminamos a manutenção Dessa belezura Lembramos que A folha é azulada Por isso que ela chama Samambaia azul É bem azulada mesmo É uma cor bacana Ela está aqui na minha cozinha Junto com as outras samambaia E Ela não precisa de muitos Cuidado é tanto que Raramente eu faço o vídeo dela Ou nunca fiz o vídeo dela Não precisa de muitos Cuidado Uma das maiores Melhores samambás Que tem para se cuidar Você pode Estar regando ela Uma vez por semana Já está excelente Ela não precisa De tantos cuidados Como eu falei para você Porque ela tem um bulbo Que acumula bastante água Que é esse aqui Então é isso aí meus amigos Esse foi o vídeo Que eu queria trazer Para vocês hoje Espero que tenha gostado Se você gostou Desça aí embaixo Mete o dedo no like Para fortalecer o canal Meu muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Abraço